Ele vem da seleção da fazenda Mundo Novo. É fechado na linhagem Lengruber e completa 11 anos nesse mês de novembro. Seu nome é C8288, mas ele é mais conhecido como Bacana. Desempenho, eficiência e longevidade são características marcantes desse reprodutor provado em diferentes sumários. Na NCP 2014, é top 0,1% com MGT de 21,5 pontos com mais de 6 mil filhos avaliados. Também é top 0,1% para DEPs de crescimento e stayability. E top 0,5% para DEPs de perímetro esfrotal aos 365 e aos 450 dias, o que confirma sua eficiência reprodutiva. Bacana também é provado nos sumários ABCZ e GenePlus e no Pint, onde é o melhor touro PO com índice de 14,05 pontos com mais de 2 mil filhos avaliados. Quem entende de Nelore usa e recomenda o Bacana. O pecuarista Arnaldo Machado Borges, da Ipeouro, diz que Bacana é um reprodutor de forte funcionalidade da linhagem Lengruber. Suas filhas têm elevada habilidade maternal e os machos, excelente desempenho em ganho de peso com o aparelho reprodutor e membros corretos. Para ele, sua progene tem desenvolvimento equilibrado. E destaca ainda que o touro é positivo em todas as características de produtividade e sua produção é de muita uniformidade em caracterização e conformação. A Argel Silveira, da genética aditiva, também destacou as vantagens de usar C8288. Para ele, Bacana é um touro importante dentro do cenário da pecuária e que tem a contribuição de ser uma alternativa genética com DEPs importantes para crescimento e reprodução. É um touro com boa DEP de ultrassonografia que indica rendimento frigorífico e que tem boa performance de precocidade sexual. Por isso, eles estão utilizando com muito sucesso dentro do programa da Fazenda. Já Fábio Segabinazzi, gerente do Nelore Ora, destaca que, encerradas as avaliações de sobreano da safra 2012 e principalmente em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, onde eles têm vários produtos do Bacana, o touro se sobressaiu em relação a outros reprodutores usados na mesma estação de monta. Na hora que fecharam as planilhas, observaram que os filhos de Bacana ficaram 40 quilos acima da média do lote. Para eles, isso é muito interessante, pois é um animal que impõe um ganho de peso extraordinário. Além disso, observaram também que os biótipos dos filhos do Bacana são animais baixos, com muita costela e desempenho altíssimo. Fabiano Araújo, proprietário do touro, se alegra ao falar de C8288 da MN e agradece a confiança de técnicos e pecuaristas que utilizaram essa genética. Sobre as características do touro, Fabiano destaca a DEP de peso aos 450 dias, superior à média em 27,26 quilos e acurácia de 95%, que significa baixo custo de produção e precocidade de abate. Para ele, o retorno econômico desta única característica paga quatro vezes o valor investido na IATF. Fabiano destaca também a longevidade, que para ele não é surpresa, pois seu pai, Conan, aos 14 anos, ainda estava em produção. E sua mãe, C3685 da MN, também aos 14 anos, nunca falhou e apresentou uma cria por ano. Suas características aliam alto desempenho e precocidade sexual e o coloca como um dos melhores reprodutores da raça Nellore para quem busca alto resultado econômico em curto espaço de tempo. Fabiano finaliza dizendo que Bacana está em ótima forma aos 11 anos e ainda com um grande potencial em agregar resultados à pecuária. C8288 da MN é indicado para o sistema de produção semi-intensivo. Você que busca um touro com mais desempenho, eficiência e longevidade para o seu rebanho, Bacana é a melhor escolha. Fim de 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 Fim